Temos aqui com o Tchuco, né, nosso nobre colega, né Tchuco? O Tchuco é um pincher, é um pincher do papai, né Tchuco? E você que tá vendo essa filmagem, bem-vindo ao canal do Tchuco Vira Bell O Tchuco é um pincher, vamos dar um zoom no Tchuco aqui O Tchuco é um pincher que eu tive o privilégio de ganhar, né Aqui em casa nós temos dois pinchers, né Ele tá com medo E temos a Tchuca A Tchuca é aquela que tá ali Essa é a Tchuca Ela é mais velha que ele, né E também é um pincher 1 Que tá na família já há um tempo A Tchuca já tá há quase uns 5 meses Você tá vendo o canal do Tchuca Vira Bell, né O canal do Tchuca Vira Bell Esses animais, eles são bem dóceis São bem dóceis esses animais Muito dóceis Então um pouco mais, eu vou gravar mais vídeos Desses animais Voltando aqui Voltando aqui Voltar aqui Eles são muito tranquilos Né E O Tchuca Eu, na verdade, o nome dele é Hulk, né Hulk Não é Hulk Tá até piscando pro papai, né Ele é um cachorrinho que eu ganhei ali de uma pessoa, né, machinho Ele ainda não Pela idade dele, ele ainda não 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 tá na época de Ele Não consegue pegar A Cadê a linha Não consegue pegar Aí como vocês podem ver Eu também tenho Mais alguns lá fora Mas é que eles São vira latas, né E esse foi um vídeo do canal Tchuca Vira Bell Que você que gostou Né Do vídeo Dá likes pra gente aí E segue a gente aí no No YouTube aí Eu vou estar fazendo mais vídeos Desses lindos bichinhos, né Animais De Muito bonitinhos Que pode ficar em casa Pode ficar dentro de casa também Eles são super higiênicos Tá bom? Então se você gostou desse vídeo Curte o canal do Tchuca Vira Bell Se inscreve no canal do Tchuca Vira Bell Espero que a gente vai estar fazendo vários vídeos Sobre eles E sobre várias coisas do Tchuca Vira Tá bom? Tchau, tchau Abração Tchau, tchau